Oiê, eu sou a Márcia e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma cabeceira de lambri gastando muito pouco, de forma bem prática e fácil de fazer. Vamos para o passo a passo? E para fazer a cabeceira de lambri eu vou utilizar o rodapé de EVA da empresa Meu Rodapé. Eu recebi deles esse pacote e a gente vai conferir o que vem aqui dentro. Como vocês podem ver, vem tudo muito bem embaladinho. Aqui dentro a gente encontra um kit para instalação, que vem um estilete, um gabarito para corte, uma cola caso precise fazer emendas, na verdade vem dois gabaritos para corte, e o principal, os rodapés. No caso eu escolhi dois modelos. E o primeiro passo para fazer a sua cabeceira é delimitar a altura em que você deseja a sua cabeceira. Aqui no meu caso eu vou fazer com 1,15 de altura. E a marcação já está feita. Eu fiz no momento em que eu delimitei a parede, entre o cimento queimado e a parede branca. E depois de finalizar a marcação da altura da cabeceira, nós vamos colar a primeira faixa do rodapé de EVA. O modelo que eu escolhi foi esse aqui, ele tem uns detalhes. E para colar é bem simples, o rodapé é autoadesivo, então é só destacar o plástico e ir colando. Eu vou deixar para vocês a referência e as medidas no box de informação. E depois de finalizar a marcação. E depois de finalizar a marcação. E depois de finalizar a marcação. Depois de colar a faixa na horizontal, agora nós vamos colar as faixas na vertical. E para facilitar a aplicação, eu cortei todas as faixas de uma vez só. Mas para me cortar todas de uma vez, eu tive que medir toda a parede e ver se de fora a fora ela tem a mesma medida, de cima a embaixo. Porque às vezes a parede é assimétrica e tem diferença. É fora de nível e tem diferença. De meio centímetro, um centímetro. E aí na hora de colar, não vai dar certo. Então você mede antes. Se de fora a fora você medir e ela tiver a mesma medida de altura, você já vai lá, corta e deixa cortadinho. Vai facilitar na hora de aplicar. E aí se tiver diferença na altura, é mais fácil vocês cortarem faixa por faixa. Vai colando, mede e corta. Vai colando, mede e corta. É muito fácil. Não tem segredo e vai dar certo. E para fazer o corte é bem simples. Você pode utilizar o gabarito que já vem no kit ou utilizar uma régua. Só um corte reto para a minha régua de esquadro facilita. Aí eu venho na marcação. Eu vou começar colando a primeira aqui no canto. Mesmo processo. Destaca. Encaixa bem juntinho. Força para ficar bem juntinho e não ficar um vão. E aí é só colando. E aí é só colando. E aí é só colando. Agora nós vamos vir com a régua e fazer a marcação de acordo com o vão que a gente quer entre uma faixa e outra. A distância entre uma faixa e outra que eu quero é de 29 centímetros, então a próxima faixa eu vou colar a partir daqui. Então, a gente tira o adesivo, a distância que eu quero é 29 centímetros, então eu venho aqui e vou colocar bem rente, bem juntinho, para não ficar nenhum vãozinho aqui, entre uma espuma e outra. E aí, o que a gente vai fazendo? Com a própria régua aqui por cima, a gente vai descendo, vai tirando a fita, vai colando. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, o que a gente vai fazer? Se inscreva no canal. E agora para finalizar, é só pintar na cor que desejar. O rodapé de EVA, ele aceita qualquer tipo de tinta para parede. Não tem muito segredo, com rolinho é só pintar. O meu eu não vi necessidade, vou finalizar assim. E para adquirir os produtos da Meu Rodapé, é muito simples. É só entrar no site www.meurodapé.com Lá no site você vai encontrar vários modelos e tamanhos de rodapés diferentes. É só escolher o seu favorito e efetuar a sua compra. E para garantir o seu desconto, eu vou disponibilizar o cupom de desconto para vocês. Eu fiz tu faz, tudo em letra maiúscula. E este foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu respondo. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!